Olá, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem com vocês? Espero realmente que sim. O nosso assunto será sobre uma das embarcações que está presente até hoje, pelo menos no nosso imaginário. Porque, de todas as relíquias históricas no fundo do oceano, sem dúvida, a mais misteriosa e irresistível é o Titanic, o navio que foi aclamado como o Palácio Flutuante, o Supra Sumo do Luxo, construído para ser o mais imponente de sua época e que nenhuma força da natureza seria capaz de afundá-lo. Considerado por ser indestrutível, rezava a lenda na época que nem Deus afundaria o Titanic. E, por ironia do destino, naquela noite trágica do dia 14 de abril, que inclusive era um domingo de Páscoa, somente Deus estava por testemunha. Ele descansa agora a 3.800 metros de profundidade e consigo toda a riqueza histórica daquele navio. Para chegar até ele, você deverá usar um submersível ultramoderno, com medidas tão diminutas para conseguir ir a tamanha profundidade sem implodir com a pressão da água. Hoje voltaremos no tempo para um dos maiores acidentes navais registrados em tempos de paz, inclusive sobre os seus segredos que cercam este lendário navio. O meu nome é Jean Castelo e você está agora em Casos Marcantes. Alguns historiadores que estudam o caso do Titanic acreditam que o iceberg que se chocou com o navio tinha aproximadamente 1 quilômetro de comprimento e 2 milhões e 500 mil toneladas e que teria se desprendido de uma geleira na primavera de 1909 na Groenlândia. Ou seja, estamos falando de 3 anos antes do impacto. Em 31 de março do mesmo ano, em Belfast, na Irlanda, a uma distância de 4.500 quilômetros da Groenlândia, começaria a construção de um novo e enorme navio. E os seus criadores o chamariam de Titanic. Para quem não sabe, o nome foi uma referência da raça da mitologia grega, os gigantes titãs, que eram os rivais dos deuses do Olimpo. O RMS Titanic, a qual essa sigla significa, traduzindo do inglês, navio-vapor de correspondência real. Ué, como assim correspondência? Pois é, às vezes os prefixos usados nem faziam tanto sentido, já que o navio não era só Correios, mas sua função principal era levar passageiros. A construção do Titanic aconteceu em 22 de março de 1909 e durou aproximadamente 3 anos. O seu casco foi de número 401. O estaleiro responsável foi Haran the Wolf, em Belfast. A empresa que encomendou o navio foi a White Star Line. Ambas as empresas já tinham um relacionamento comercial bem sólido. Só para que você tenha uma noção do bom relacionamento, nenhum contrato foi sacramentado para a construção. Inclusive, a cidade foi forçada a reformar sua área portuária para poder acomodar os navios do tamanho da classe olímpica. Para a realização do grande projeto faraônico, o navio custou ao todo 7,5 milhões de dólares. Valores da época. Trazendo para o valor corrente dos dias de hoje, seriam aproximadamente 250 milhões de dólares. O Titanic tinha 269 metros de comprimento. Se nós o colocássemos, esse monstro da engenharia naval, em uma posição vertical, acredite, ele seria duas vezes mais alto que a pirâmide de Gizé, duas vezes mais alto que a Basílica de São Pedro em Roma, 100 metros mais alto que a Catedral de Colônia na Alemanha e 20 metros mais alto que o Woolworth Building em Nova York. O Titanic possuía 28 metros de largura e 53 metros de altura. correspondia a um prédio de 14 andares e pesava aproximadamente 46 mil toneladas. A embarcação tocou o mar pela primeira vez no dia 31 de maio de 1911, para testes marítimos. O navio deslizou para a água com a ajuda de 20 toneladas de sebo, óleo, graxa e sabão, que foram passados por todas as cunhas que o mantiam no lugar. O navio não foi batizado da forma tradicional com o estouro clássico de uma garrafa de champanhe no casco do navio. Porque não era um costume da White Star Line em Harren do Woolworth realizar essa tradição. Eles acreditavam que era mera superstição e que tinha que ser superado de alguma forma. Opinião minha, deveriam ter estourado esse champanhe. A White Star Line anunciou em 18 de setembro de 1911 que a embarcação realizaria sua viagem inaugural em 20 de março de 1912. Entretanto, o Olympic, que era irmão gêmeo do Titanic, acabou colidindo em 20 de setembro de 1911 com o cruzador HMS Hawk, sob o comando do então famoso Capitão Smith, que logo depois ele mesmo realizaria a viagem inaugural do Titanic. Diante do problema de seu irmão, o Titanic teve de ser retirado de sua doca seca para que o Olympic pudesse ser reparado. A White Star Line se viu forçada a adiar sua viagem inaugural para o dia 10 de abril de 1912. O Titanic fornecia aos seus passageiros as instalações mais luxuosas e confortáveis de qualquer outro navio contemporâneo podia oferecer. As acomodações da primeira classe eram um luxo total. Algumas estando até banheiro privativo, uma coisa rara na época. O restaurante à la carte servia de 6 mil a 10 mil tipos de refeições diárias. Dois cafés decorados com palmeiras, uma biblioteca farta para leitura e sala para ouvir músicas. Um ginásio com equipamentos mais modernos da época. Piscina coberta, banhos turcos e banheiros bem equipados. Tinha um mini hospital em prontidão para realizar operações de nível até complexas. Tinha salão de beleza e cosméticos que todos os passageiros podiam usar. Possuía um compartimento para os cachorros que pertenciam à primeira classe. Até tirar fotos e revelar no Titanic era possível. Na primeira classe estavam os passageiros mais ricos do navio. Dentre eles, empresários, artistas, oficiais militares, políticos e outros. Dentre as personalidades da primeira classe, pode-se destacar Joseph Bruce Eisman, presidente e administrador da White Star Line. E Thomas Andrews Jr., o engenheiro, chefe e projetista dos navios Olympic e Titanic, que tinha apenas 39 anos de idade. Ambos viajaram a fim de dar garantia aos passageiros sobre a segurança do navio e observar possíveis defeitos que poderiam ocorrer e melhorias que poderiam ser aplicadas no Britannic, que seria o próximo navio da empresa. O passageiro mais rico a bordo era John Jacob Astor IV. Era um militar, escritor, inventor e empresário norte-americano, que viajava junto de sua esposa, que era bem mais nova do que ele, de nome Madeleine. Outros passageiros detentores de grandes fortunas incluíam Isidus Strauss, que era casado com Rosalind Eidblom. Ele não era nada menos que o dono da cadeia de lojas menses. Tinha Benjamin Guggenheim, milionário e playboy. Margaret Brown, conhecida como Molly. Tinha 45 anos. Aos 18 anos, ela se casou com James Joseph Brown, um minerador. Eles tornaram-se milionários quando o marido descobriu uma mina de ouro. Molly se dedicou à filantropia, foi ativista e lutou a favor dos votos para as mulheres. Dentre os passageiros da segunda classe, é possível destacar Lawrence Besley. Era um jornalista e escritor britânico, que depois do naufrágio publicaria um dos primeiros relatos do desastre, The Loss of the SS Titanic. Também na segunda classe, estava a família Navartil. O pai Michel e os filhos bebês Michel Marcel e Edmund foram registrados ao embarcarem, como família Hoffman. E para os outros passageiros, era um pai viúvo com seus dois filhos pequenos. Entretanto, o pai na verdade havia perdido a custódia das crianças para sua ex-esposa, mas decidiu fugir com eles para os Estados Unidos. Michel morreu no naufrágio. Porém, Edmund e Michel Marcel sobreviveram, e ficaram conhecidos como os órfãos do Titanic. Na terceira classe, era onde ficavam os imigrantes, pessoas que muitas vezes viajavam em grandes grupos familiares de até 12 membros. O navio também estava equipado com 20 botes salva-vidas, que teoricamente poderiam conter 1.178 pessoas, ou seja, um terço da capacidade total do navio. Apesar de ser um número muito baixo, era muito mais do que a legislação marítima da época exigia. O Titanic partia em sua primeira e única viagem, deixando o porto de Southampton, realizando duas paradas até seguir destino final Nova York. A primeira em Sherbrooke-Octville, na França, e a segunda em Queenston, na Irlanda. No dia 10 de abril, a distância entre o Titanic e o iceberg era de 3.500 quilômetros. A travessia do Titanic pelo Oceano Atlântico ocorreu sem grandes incidentes pelos dois dias seguintes. A embarcação recebeu avisos de gelo vindo de outras embarcações, e essas mensagens foram imediatamente entregues ao Capitão Smith. Os telegrafistas responsáveis eram John George Phillips, de 26 anos. Era o telegrafista sênior do Titanic. O outro telegrafista era Harold Sidney the Bride, de 22 anos. O trabalho principal dos telegrafistas era ficar à disposição dos passageiros da primeira classe. O equipamento rádio era da mais alta tecnologia para a época, fornecida pelo Grupo Marconi. O Marquês Marconi foi o ganhador do Prêmio Nobel de Física pela invenção do telégrafo sem fio. Todas as grandes empresas marítimas adotavam o sistema Marconi de comunicações. Mas o Titanic tirava vantagem por usar o sistema mais novo, no qual podia enviar mensagens do próprio navio. O navio lutava contra um incêndio que estava ocorrendo desde antes da partida de Southampton em uma de suas reservas de carvão, que foi finalmente apagado no terceiro dia de viagem. Esse tipo de incidente era normal em embarcações da época, mas sua intensidade foi tão atípica devido a uma explosão de gás e pela baixa qualidade do carvão, que foi por causa de uma greve de mineradores. E possivelmente pode ter enfraquecido as paredes do casco do navio, no qual o iceberg se chocaria. No dia 14 de abril, novas mensagens foram recebidas. Diferentemente das anteriores, apenas alguns desses avisos foram entregues na ponte de comando. Smith não tomou conhecimento da maioria delas. Às 21 horas e 40 minutos, a distância entre o Titanic e o iceberg era de 84 quilômetros. A embarcação Mesab enviou avisos de campos de gelo e iceberg na redondeza. O capitão Stalin Lord, da embarcação Califórnia, decidiu parar a embarcação e não avançar através dos campos de gelo naquela noite. A distância entre o Titanic e o Califórnia era de 34 quilômetros. O então capitão Stalin, como medida de segurança, solicita ao telegrafista Sir Evans que enviasse mais avisos de campos de gelo para o Titanic e para todos os navios próximos. Em particular, esse aviso do SS Califórnia, que foi enviado às 22h55min, teria salvo o Titanic. Porém, Jack Phillips interrompeu o telegrafista Sir Evans e o mandou calar a boca para que pudesse continuar enviando mensagem dos passageiros para o continente. Logo depois do ocorrido, o operador de rádio do Califórnia desligou seus equipamentos e foi dormir, porque não era costume manter os operadores trabalhando durante a noite. No sexto de Gávea, a 29 metros de altura do nível da água, estavam os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee. Era uma noite escura, não havia nuvens nem lua no céu, e a água estava completamente calma. A temperatura do ar era de 0 grau, e na água de 0,56 grau. Até mesmo em uma noite sem luar, era possível identificar um obstáculo a 6 quilômetros de distância, mas somente equipado por binóculos. Por volta das 23h38min, o Titanic estava a uma distância do iceberg de 900 metros, e pouco mais de 21,5 nós. Com a maioria dos passageiros já dormindo ou retirado em suas cabines, faltavam poucos minutos para o impacto. Na ponte de comando estava o primeiro oficial William McMaster Murdoch, de 39 anos. Tinha ainda o sexto oficial Muddy, enquanto na roda do Leme estava o quartel-mestre Robert Einstein, que inclusive sobrevive ao Titanic. Aproximadamente às 23h40, os vigias Frederick Fleet e Reginald Lee avistaram o iceberg diretamente em rota de colisão com o navio. Fleet tocou o sino de alerta três vezes e telefonou para a ponte de comando, informando a Muddy sobre o iceberg. O sexto oficial repassou o aviso para Murdoch, que por sua vez tentou uma parada total das máquinas, e que Heinz virasse a embarcação para bombordo. Esta manobra demorava até 30 segundos para mover o Leme totalmente, tempo que o Titanic não tinha. O navio começou a virar quase 40 segundos depois. O iceberg colidiu com o lado estibordo no navio, arranhando seu casco embaixo da linha da água de 90 metros de extensão, e fazendo com que pedaços de gelo caíssem no convés dianteiro. Murdoch, nesse momento, ordenou uma virada para este bordo, tentando mudar o curso da popa, e dessa forma evitar que o gelo danificasse toda a extensão do navio. Também ativou o fechamento imediato das comportas estanques, para tentar conter a água. E aqui termina a nossa primeira parte do Titanic. No dia 24 de setembro de 2021, estreia a segunda parte. Se você estiver à frente desse tempo, é só clicar no próximo vídeo. Muito obrigado, um forte abraço, e até o próximo caso marcante. Fui! Fui!